Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram a proposta apresentada pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que autoriza o Estado a rever o incentivo fiscal concedido a empresas interessadas em patrocinar eventos culturais e esportivos. Pela lei em vigor, as empresas podem descontar até 3% do ICMS recolhido em cada período para apoiar eventos deste tipo. O parlamentar quer flexibilizar esse limite para até 10% do valor do imposto devido e incluir empresas de pequeno e médio porte, com receita operacional bruta de, no máximo, 4,8 milhões de reais. O texto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Hoje só as grandes empresas, as grandes distribuidoras de energia ou mesmo as empresas de telefonia financiam a lei cultural via ICMS. Então a gente está querendo democratizar para que outras empresas também possam fazê-lo. E eu não tenho dúvida, nós vamos avançar, na próxima semana voltaremos, segunda discussão, o projeto. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de ovário. O objetivo é levar informações à população, promovendo ações de conscientização que possam facilitar o diagnóstico da doença e reduzir a mortalidade. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. O câncer de ovário é algo frequente na vida da mulher, mas é pouco comentado. Então, fazendo essa campanha, essa prevenção, podemos através de exames, de políticas públicas, fazer com que essa doença, essa enfermidade que vem fazer parte da vida da mulher, venha diminuir e venhamos vencer, trazendo uma saúde e uma qualidade melhor de vida para todas as mulheres. Já a deputada Tia Ju pede a criação de centros de referência da juventude no Estado. Estes centros vão realizar atendimento para jovens de 15 a 29 anos em tempo integral, com a oferta de cursos de qualificação profissional e atividades esportivas e culturais. A proposta recebeu três emendas. O que a nossa juventude está precisando de verdade é referência. E tendo um centro de referência, onde eles encontrarão essa relação estudo, trabalho, qualificação, esporte, lazer, até o apoio psicológico e de encaminhamento, é tudo o que eles precisam para começar a seguir a sua vida profissional e continuar estudando. Então, eu acho que vai ser muito importante ter esses centros de referência todos desenhados, com tudo o que a nossa juventude precisa ali dentro. Na primeira sessão extraordinária, o deputado Jorge Felipe Neto apresentou proposta para incluir o município de Guapimirim no rol dos municípios, que tem garantidos por lei tratamento tributário especial de ICMS. O objetivo da proposta é reduzir as desigualdades regionais do Estado para estimular o crescimento econômico através do incentivo à instalação de novos polos industriais. A proposta recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. E pode ser criado no quadro de pessoal da área da saúde do Estado o cargo de técnico em imobilização ortopédica. Dentre as atribuições para o cargo está a comprovação de diploma de habilitação profissional expedido por escolas técnicas em imobilizações ortopédicas registradas em órgão competente. O texto assinado pelos deputados Bebeto, Carlos Macedo e pelo ex-deputado Zito foi aprovado em primeira discussão. A deputada Lucinha apresentou proposta com uma série de determinações a serem cumpridas por empresas que invasem, industrializem e comercializem água mineral. Critérios quanto à vedação das garrafas, a reutilização das embalagens retornáveis, especificações de rótulo e até o tipo de material plástico permitido para a fabricação das embalagens estão descritas no texto. Segundo a parlamentar, a proposta busca combater a comercialização ilegal e clandestina de água potável e de promover a segurança alimentar da população. A matéria aprovada ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. Na segunda sessão extraordinária do dia foi votada a proposta da deputada enfermeira Rejane, que determina que os períodos de intervalo intra-jornada, horário de almoço e jantar de profissionais da saúde obedeçam a critérios de revezamento que mantenham no mínimo 80% de toda a equipe médica em atividade. O texto também prevê a aplicação de multas às unidades que descumprirem a norma. A matéria recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. A deputada Mônica Francisco quer implementar no currículo das escolas públicas da rede estadual a educação climática. A matéria abrangerá, dentre outros aspectos, os seguintes temas. Aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais. Justiça climática, povos originários, história dos movimentos climáticos, poluição, integridade da biosfera, entre outros. O texto autorizativo foi aprovado em primeira discussão. A importância disso ser uma matéria transversal, ou seja, que esteja em todas as disciplinas da escola, desde a mais terra à idade, é fundamental para criar já na criança, na adolescente e no jovem uma consciência climática. A terra já aumentou 1,2 graus, isso é perigoso, morre peixe, diminui a possibilidade de alimento, e isso impacta na vida das pessoas. A gente viu agora o que aconteceu em Petrópolis com as tragédias, morreram mais mulheres, mais mulheres negras, jovens e adolescentes. Então, quando você faz isso, uma educação que constrói, constitui a forma de ser das pessoas, desde a escola, você muda a história de todo mundo. E o deputado Marcos Miller quer incorporar ao quadro da Polícia Militar todos os remanescentes dos corpos de bombeiros municipais do estado do Rio de Janeiro. Os servidores poderão atuar nas áreas administrativas, áreas ambientais, serviços sociais, infância e juventude, prevenção, socorros e resgates marítimos, aéreos e florestais, que, segundo o autor do projeto, estão carentes de pessoas qualificadas. A matéria aprovada ainda retorna para a segunda discussão. A matéria aprovada ainda não é uma educação.